Olha o contra-golpe, Gerson tem duas opções, Gabriel e Cebolinha na canhota, ela cai no camisa 10, vai daí Gabriel, engatilhou, bateu pro gol, passa a esquerda com perigo! Primeira grande finalização do jogo, ela fica viajando na grande área, sobra, Ganso pisa na bola, levanta a cabeça, traz pra canhota, cavou na grande área pro cano, cabeceu pra fora! Estava valendo, tiro de meta pro Flamengo Fluminense! Aí o Felipe Luiz, bola curta pro Gabriel, Gabriel na grande área pro Arrascaeta, bateu pro Fábio, pegar mais uma! Fez uma proposta oficial já, o Zenit, da Rússia, deixa o... Hum, saída errada do Matheus Lima, bateu contra o Léo Pereira, a sobra do Ganso! Fluminense falha, Flamengo com o Fluminense, atira o Fluminense com o Samuel Xavier e vem pro contra-golpe, Flamengo tenta se fechar, Lelê tá isolado, ninguém pra fazer companhia pra ele! Então ele vai sozinho, passadas largas, bateu pro gol, Matheus Cunha pegou! Felipe Luiz acompanha, Lelê limpou de letra, tá na grande área, perna canhota do Lelê, toca atrás, reclamou de pênalti, o árbitro mandou seguir! Aí o Arras, com a perna canhota, bateu no gol, subiu, saiu, tem desvio, é escanteio! Dentro cabe até o chute, Cebolinha vai pro chão, reclamou de falta, o árbitro mandou seguir! E o contra-ataque do Fluminense, caiu no motorzinho o Arras, o Cano tá pedindo passagem lá no alto, Arras segura o passe, bateu no gol! Gol! E houve um erro, tanto... É, ele toca, faz a alavanca, né, como a gente chama. O Arras reclama o gol, o árbitro anula o gol do Fluminense, vibra a torcida do Flamengo! Nino na grande área, a bola vem cruzada pro Arras, de primeira, dá um tapa na bola, Matheus Cunha, outro escanteio! Tava livre o João Arras, nasceu! O lateral esquerdo tá aqui na direita, pra armar a jogada, Nino dominou no peito, bateu contra o Léo Pereira! A sobra do Fluminense, Marcelo, dá no Cano, reclamação aqui no Maracanã por um possível pênalti, Cano bateu no gol! Matheus Cunha, espalma é outro escanteio! O Fluminense vai empilhando o chão, Felipe Melo vai atacar a primeira trave atrás dele, tem o Nino! A bola sobrou de novo, o Lelê dominou, bateu pra fora! Ele tentou uma bola com mais jeito do que... Já seguiu o jogo, Léo Fernandes, cruzamento na segunda trave, eleou o gol do Nino, defendeu o Matheus Cunha! Defendeu o goleiro do Flamengo com o pé na cabeçada do Nino! Sai jogando curtinho com o Lima, Cano queria uma falta fora do lance da bola, vem o Flamengo, vem o Flamengo, atenção! Gabriel dominou no peito, bateu! Gol! Marconta e dá espaço à preensão, dá espaço à preensão, falta do Pablo! Colocando pela marcação do árbitro, ele anula o gol do Flamengo, segue 0 a 0 no Maracana, ele deu a falta!